Aqui está o mundo em sua condição, aí está a nação em sua condição, aí estão as mulheres na condição, aí estão os homens na condição, aí está a igreja na condição, aí está tudo! Os elementos, os sinais, discos voadores e tudo mais nos céus e todo tipo de coisas misteriosas e o mar rugindo, ondas gigantescas, o coração do homem falhando, medo perplexos do tempo, angústia entre as nações, a igreja apostatando e o homem do pecado se levantando, que se mantém acima de tudo, que se chama Deus, aquele que se estabelece num templo de Deus mostrando-se. Oh, que coisa! É isso que chegou a esta nação! E a igreja se organizou e todas se reuniram como prostitutas com a meretriz e tudo exatamente a maneira da prostituição. Prostituição, o que é? Dizer às mulheres que podem cortar o cabelo, dizer às mulheres que podem usar shorts, dizer aos homens que podem fazer isso e podem fazer aquilo, e os pregadores fazem isto, e o evangelho social e coisas tais, não estão vendo o que é cometer adultério com a verdadeira palavra de Deus? E Deus nos enviou sua verdadeira palavra não denominacional, sem cordas amarradas a ela, e nos deu uma coluna de fogo, o Espírito Santo que tem estado conosco agora por 30 anos, e tudo o que ele predisse e disse aconteceu exatamente da maneira que ele disse.